19 horas, mais 5 minutinhos agora, eu retorno lá para Matinhos, onde está o repórter Augusto César e que está acompanhando para a gente esse caso de homicídio que aconteceu no final da tarde dentro de uma loja aí com produtos para pets, né Augustinho, no aviário. Conta para a gente, boa noite para você, o que mais você conseguiu descobrir aí por enquanto, né, sobre esse caso aí que chamou muita atenção na cidade. Exatamente, Rafa, nós apuramos mais informações com respeito a este caso, inclusive neste momento o corpo está sendo recolhido aqui pela equipe do Instituto Médico Legal, a perícia já foi feita aqui no local onde esta ocorrência aconteceu, né, no interior deste aviário, vale ressaltar que o proprietário, né, o pessoal que trabalha por aqui não tem nada a ver com a situação, este indivíduo, segundo informações que foram recolhidas aqui no local, foram recolhidas aqui no local pelas equipes da APM, eram de que este indivíduo que acabou sendo atingido por esses disparos teria vindo até este estabelecimento comercial para oferecer aí uma bicicleta para o proprietário do estabelecimento. Não se sabe ainda de onde seria essa bicicleta, né, se seria aí um produto furtado, enfim, ele estava oferecendo essa bicicleta para o proprietário do estabelecimento, momento em que foi surpreendido aí por este indivíduo armado que fugiu aqui do local, né, chegou no local, efetou os disparos e na sequência fugiu aqui pelo bairro Coapar 2. Ele estava com um capuz de cor cinza, fugiu também de bicicleta. A perícia foi feita aqui no local já pela equipe da criminalística, também do Instituto Médico Legal que acabou de fazer o recolhimento do corpo que será encaminhado para a sede do órgão que fica aí em Paranaguá. Fica agora a cargo da Polícia Civil investigar mais este homicídio que acontece no litoral do Paraná, o de número 80 no litoral e no município aqui de Matinhos é o de número 8. O oitavo homicídio registrado aqui no município de Matinhos, desta vez no bairro Coapar 2. A gente continua aqui no local, as equipes da Polícia Militar fizeram diligências pela região, mas até o fechamento aqui da informação, nenhum suspeito foi localizado. A nossa equipe, Rafa, continua aqui no local tentando apurar aí maiores detalhes, mais informações com respeito a mais este crime aqui no litoral do Paraná e, claro, cobertura completa você acompanha nos programas aqui da TVCI. Obrigado, Augusto, aí pelas suas informações. Agradeço ao Paulo Melo também que acompanha você aí nessa situação de mais um homicídio aí em Matinhos. Matéria completa, então, vocês acompanham já amanhã no Bom Dia Litoral sobre mais este homicídio. Oitavo, então, como disse o Augusto, lá em Matinhos registrados só em 2023 e o de número 80 em todo o nosso litoral. Então, vamos lá.